Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisão do Mundo. Costumo usar este tipo de ferro de solda nos projetos que faço, por ter um aquecimento imediato, já que a maioria dos trabalhos não requer muita precisão. Neste vídeo, vou mostrar a montagem de um circuito para um novo ferro de solda por indução. Ele vai ser mais leve, o que vai facilitar o uso. Neste vídeo, montarei o circuito e no próximo montarei a estrutura. Eu sou o José Souza, vamos improvisar. Este circuito sucateado era de um no-break, dele vou reaproveitar dois MOSFETs, que serão as peças principais do projeto. Também para o circuito, vou precisar de dois resistores de 10 quilo-ons, dois de 470 ohms, dois diodos, um capacitor e dois indutores. Desenrolei alguns dos indutores para reaproveitar os fios e adequar os dois indutores que vou usar. Estas borrachas serão importantes para isolar os MOSFETs, já que serão fixados no mesmo dissipador. Estreā for US economy de ferro. Estrear as peças minimumол de raio é 0-727- robe. Estrear as peças elevadas para overhear ele, Estrear as peças communautestinas, Estrear as peças標firetas eu acabo de usar os anos. Estrear as peçasRE parabenchAS, principais termos de quatro Ст vid です com cripto, nos casos finais de edição. Estrear também o dia 1º do cot nosso site, em första é o dia m tabeiro jest peças, Este é o circuito que vou montar, encontrei ele em alguns sites na internet, como é recorrente, deve ser bom, é claro que foi preciso modificar para usar o que encontrei. Comecei soldando os diodos entre os mosfets, ligando o drain ao gate de um ao do outro, vice-versa. Como vou montar o circuito ligando os componentes entre si, vou protegê-los, isolando-os, isto vai evitar contatos indesejados. Comecei, 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 comecei. Este capacitor não é o mesmo do circuito original, mas vai servir. Este indutor tem 25 voltas originalmente, vou acrescentar mais 7 voltas. O indutor quer servir. que virá de transformador é enrolado com 10 voltas no mesmo sentido com uma derivação central e o enrolamento da ponta de solda tem apenas uma volta com um fio grosso de cobre espero que tenha achado interessante muito obrigado a todos um salve para luide ferraz eduardo vedolim nenê da bodega denis lima dan jovic e canais minas ferrovias e autonomia 12 volts no próximo vídeo montar a estrutura do ferro de solda o circuito funcionou bem os componentes não aquecem somente a ponta de solda ajudem o canal curtindo e compartilhando os vídeos se ainda não é inscrito seja bem-vindo confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens muito obrigado até o próximo vídeo